E aí meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brechó Salles nesse sabadão aí, e o vídeo de hoje tá imperdível, meninas, vocês não têm noção cada garimpo lindo, maravilhoso que a gente tem aqui hoje, tá? Tem várias marcas aí pra vocês, uma seleção top aí de peças, tá? Tem umas peças que estão semi-novas, tem peças de várias estações aí, pra todo gosto tá bom gente? Estamos com 30 garimpos hoje, então fica ligadinho pra você não perder nenhum, tá gente? Porque hoje tá demais o vídeo de hoje, tá? Gente, pra quem tá chegando agora, não conhece o nosso canal ainda, tá? Somos o Brechó do Paraná, faço envio pra todo o Brasil aí, fazemos sacolinha também então assim, se você quiser dar aquela economizada no frete, fazer uma sacolinha com a gente, né? Todo mundo sabe aí, nem todo mundo, mas quem tá chegando agora, só pra explicar a sacolinha, gente, você pode comprar várias peças e ir acumulando aí, pra você fazer um pacote só e um envio só, entende? Você vai estar economizando no frete, porque você só vai pagar um frete e vai poder acumular aí várias pecinhas na sua sacola, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, o pessoal que tá chegando agora, tiver qualquer dúvida sobre o canal, manda mensagem no telefone aqui, que é o do nosso atendimento, tá? Que tá aparecendo aqui nesse cantinho da tela, tá? Tem o DDD44, que é o da nossa cidade. Então, manda mensagem lá, manda o seu CEP, eu faço a simulação pra você de quanto que vai sair o frete pra sua cidade. O valor não é o mesmo pra todos os estados, tá, gente? Tem estado que é mais em conta, por exemplo, aqui pra dentro do Paraná e São Paulo são os fretes mais baratos que a gente pode oferecer, por conta da distância, né? É o correio que estipula o frete, tá, gente? Não sou eu, mas são os fretes mais baratos, mas dependendo do seu estado aí, varia um pouquinho o preço, tá bom, gente? Por isso a gente fez uma promoçãozinha também, a partir de R$200,00 em compras, você pode tá economizando, aí você pode tá ganhando R$20,00 de desconto no valor total do seu frete, tá? Comprar R$200,00, esse valor de desconto é fixo, tá, gente? Mesmo que ultrapasse esse valor, o valor do desconto não muda, tá? É R$20,00 de desconto que a gente consegue tá dando uma ajudinha aí no seu frete, tá bom? Tem o Instagram desse outro lado pra quem quiser tá seguindo a gente por lá, pode com a vontade também, tá, gente? Lembrando que nós recebemos por pix, boleto, transferência e depósito, tá? Eu recebo dessas quatro formas, então, pra você tá garantindo a sua pecinha na sua sacola, por exemplo, eu mostrei a peça aqui, falei o número, você me pediu ela, ela tá disponível. Eu anotei pra você, você tem um prazo de dois dias úteis pra tá efetuando o pagamento dela. Assim que você efetua o pagamento, ela tá segura na sua sacola, né? Ninguém tira mais, ok? Gente, por que que eu trabalho, só explicando pras meninas novatas, tá, pessoal? As meninas que tão aqui comigo faz tempo, elas já sabem das regrinhas. Por que que eu trabalho com prazo de dois dias, gente? Porque, assim, eu tenho uma parceria com a minha mãe, ela faz as compras, né, das roupas, ela que escolhe e seleciona essas peças maravilhosas que eu trago aqui pra vocês e eu apresento, eu atendo, né, eu empacoto, eu faço os envios, então, a gente tem essa parceria. Mas como toda semana a gente tá comprando roupa, toda semana precisa tá girando aí o nosso capital, né? Então, a gente precisa toda semana aí ter uma graninha pra tá trazendo mais novidades pra vocês, tá bom? Só justificando aí o prazo de dois dias pra pagamento, ok, meninas? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá pra mim que eu explico pra vocês, tá? E vem conferir aí as pecinhas de hoje que estão top demais. Já deixe seu joinha pra ajudar o canal, não esquece do joinha, hein, gente? É importante demais, tá? Além de me passar mais segurança do conteúdo que eu tô mostrando pra vocês, de eu saber que vocês tão gostando, vocês tão apoiando o canal, tá? Pra que mais pessoas venham conhecer o Brechó Sales, tá bom? Deixa o joinha, se inscreve aí se você não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Essa aqui vai ser a primeira calça, a primeira peça, né? Tem várias calças hoje. Gente, a primeira peça vai ser essa calça maravilhosa aqui na cor Off-White, tá? Olha que lindona, gente, maravilhosa. Ela é feita de três tecidos, ó. Ela é um algodão, vocês podem ver meio quadriculadinho aqui, né? Aí ela tem essa faixinha aqui que é tipo um setinzinho, cor salmão, e tem essa outra faixa branca, ó, que é mais lisa, é tipo um poliéster, tá? Gente, tá maravilhosa essa peça, acho que eu já até derrubei uma outra peça ali. Tá maravilhosa demais, ela, a barrinha, a barrinha dela é flare, tá? Ela vai vestir aí, meninas, um 44, tá? Pelas medidas aqui, ela vai vestir um 44. Medida do quadril e da cintura, tá? O cos dela vai ser um cos médio, ele não é nem cintura alta, mas também não é cos baixo, ele vai ser um cos médio pra alto aí, tá? O bolso da frente é funcional, ela tem dois bolsos aqui atrás também que são funcionais, tem esse zíper pra fechar, tá? Eu achei maravilhosa essa peça, gente. Muito linda, ela é super diferentona, tá? Maravilhosa, pra quem gosta de branco aí, a cintura dela, gente, é 88, tá? Quadril, 108 a 112 e o comprimento dela é 1,05, tá? Meninas, é o seguinte, eu uso 44, a minha cintura é um pouquinho maior do que a cintura dessa calça, então pra mim ficaria um pouquinho apertado, mas o quadril deu perfeitamente, então dá uma conferidinha aí nas suas medidas, tá? Se der 88 aí, 90, dá certo. Tá, meninas? Se passou disso, já vai ficar apertado, tá? Mas pra via das dúvidas, ela veste um 44, ok? Tá lindona, essa aqui tá 25 reais apenas, tá? Tá maravilhosa o fechamento por botão e zíper aí, tá? Tem um botão interno e dois pro lado de fora. A peça 2, opa, vai ser esse jeans lindão aqui da marca Diesel, tá? Essa aqui é uma calça original da Diesel, tá maravilhosa, tá num jeans muito bonito aí, tá? Barrinha flare também, ok? Ó, deixa eu mostrar aqui a parte de trás pra vocês, ó. Ela é originalzinha, tá, meninas? Ó, original da Diesel, tá? Bolso da frente funcional de trás também. Essa aqui, meninas, como ela foi feita na Romênia, eu vi aqui o Made in Romênia, tá? Então, assim, ela tá com a medida estrangeira. Ela não tem o número pra gente compreender aqui, mas através das medidas a gente consegue saber, né? A cintura dela é 78, ou seja, ela vai vestir um 40, tá? Quadril 94, 96 e o comprimento dela é 91. É um pouco mais curta, como vocês podem observar, mas é o seguinte, gente, essa barra, ela foi feita, tá? É uma barra que ela foi feita, acho que a pessoa era mais baixinha, deve ter encurtado. Mas ela tem aqui pra você soltar, tá? Você pode soltar um pouco mais a barra dela aqui, ok? Tá lindinha demais, gente. Lembrando que o cos dela não é alto, tá? É um cos mais pra baixo aí, mas não deixa de tá linda, tá? Essa aqui tá 20 reais, maravilhosa, tá? Lembrando que a moda é cíclica, né, gente? Ela vai e volta, né? Agora tá usando bastante o cos médio e o cos alto, mas daqui a pouco a moda do cos baixo volta também. Pra você não ficar de fora, vai adquirindo as pecinhas aí. Principalmente umas ótimas dessa, né, gente? Umas peças ótimas que são de marca, que são peças maravilhosas aí. Que na loja nova você ia com certeza pagar um absurdo, né, pessoal? O brechó é top por causa disso, né? Você pode pagar baratinho aí, um precinho super acessível e usar uma roupa top aí, né? A peça 3 vai ser essa jaquetinha cropped que eu achei maravilhosa. Olha que linda, gente! Ela tá numa lavagem de jeans bem clarinha, tá? E ela é mais curtinha. Ela é uma jaqueta cropped, como vocês podem observar. Ela tem as franjinhas aqui, né? Gente, tá linda essa aqui. Tá marcando um P, mas ela vai vestir um M aí, tá? Um M ela veste tranquila. Busto 94. Essas medidas eu tirei com ela botoada, tá? Busto 94, cintura 90 e o comprimento 41, tá? Tá maravilhosa. Essa aqui dá R$28,00 apenas, tá? É um jeans muito bom, mais grossinho, super resistente aí, tá? Deixa eu ver. A marquinha dela é Alcance Jeans, tá? Tá maravilhosa. Essa aqui tá super inteira, só R$28,00, tamanho M aí, tá? Gente, tem umas calças maravilhosas hoje pra vocês. Vamos pra peça... Até caiu aqui, meninos. Peça 4 vai ser... Olha que linda, gente! Essa calça de plush, que tá maravilhosa. Tá na cor azul, ó. O corte dela é retinho, como vocês podem ver, tá? O cos dela vai ser um cos médio. Olha que linda, gente! Tem esse cordãozinho que você pode puxar, tá? Tem uma lastiquinha aqui na cintura. Maravilhosa, meninas! O estado de conservação dela tá muito top, tá? Muito top mesmo, tá lindona. Tem um bolsinho aqui atrás. A cintura dela vai de 68 a 76. O quadril, 96. E o comprimento dela é 1,03, tá? Essa é a peça 4. Ela vai vestir, gente, de um 38 a 40, tá? 38 a 40, veste tranquilamente. Esse tecido plush é muito gostosinho, né, gente? Principalmente nesses dias de frio. Aqui no Paraná tá bem frio. Não sei na cidade de vocês, mas tá um clima mais chuvoso, mais frio, né? Aqui, ó. Eu amo esse tecidinho. Ele é muito confortável, tá? Essa tá 25 reais apenas. E tá lindona, gente. O estado de conservação dela tá top, tá? Eu até... Olha aqui, gente. Ah, tá. Esse aqui não é regulador, ó. Acabei de perceber, gente. É só um enfeitezinho, tá? Você puxa aqui, ele vem pra cá, ó. Tá vendo? É só um enfeitezinho. É que o regulador dela mesmo aqui é o elástico, tá? Eu acho até melhor quando é elástico assim. O elástico dela tá super top, tá, gente? Essa peça tá em estado de seminova. Tá lindona. Deixa eu pendurar aqui mesmo que eu deixei cair ali. A próxima vai ser a peça 5. Outra calça maravilhosa. Deixa eu só mostrar a parte da frente aqui pra vocês. Ó. Ela é uma calça pantacur, tá? Ela tem um... Ela tá num tom, assim, de azul bem escuro. Um azul marinho, tá? Ela tem umas preguinhas aqui, ó. Como vocês podem ver, o estilinho dela é mais socialzinho. É um tecido muito respirável, bem fresquinho, tá? E ela é pantacurzinha, ó. Lindinho. O coso dela é super alto. Ela tem um elástico aqui atrás, tá? Tá maravilhosa essa aqui, hein, meninas? Super chique, né? Muito linda essa aqui. O pessoal tá usando muito esse estilo aqui também. É... A cintura dela, 76 a 88. Então, assim. Ela veste um 42, 44, tá, meninas? 42, 44 ela veste tranquila. Quadril é 110. E o comprimento dela é 78, tá? É... Lembrando que ela é um pouquinho mais curta, porque é o modelo dela, né? Pantacur, ó. Olha que lindo esse caimento, gente. Achei muito legal isso aqui. Essas preguinhas que ela tem aqui. Muito bonitinha. Tá 20 reais apenas, tá? É uma cor super top, hein? Que dá pra você usar com muitas cores. É... Olha o preço daquela ali, né? A próxima é a peça 6, tá, meninas? Vai ser essa caixa realzinha maravilhosa. Super lindinha aqui. Eu achei muito legal essa mescla de cores, ó. Olha, gente. Tá abrindo o sol aqui. Tava nublado. Agora abriu o sol. Olha que lindona, gente. Maravilhosa essa mescla de cores aqui, né? Essa caixa realzinha, gente, é da Argonaut, tá? Tá informando um P, mas ela veste até um M, ok? Ela só não é muito compridinha, tá? Ó. O busto dela, 90, 94. Cintura, 80, 88. E o comprimento dela vai ser 47 centímetros, tá? Então, ela não vai ficar compridona, tá bom? Ela vai ficar num tamanho normal, hein? Ela tá por apenas 18 reais, tá? Essa aqui tá super lindinha. Maravilhosa. Bem gracinha mesmo. Deixa eu ver aqui. A próxima vai ser... Achei bem legal essa aqui também, bem diferente. É a peça 7. Vai ser essa calça super lindinha aqui. Olha que gracinha, gente. Ela imita, pessoal. Ela é um tecido bem molinho, tá? É tipo um moletinho, tá? Aquele moletom mais fininho. E ela tem bastante elastana aí, como vocês podem ver, tá? Tanto na cintura, quanto nessa parte aqui. Ela imita um jeans manchado, não imita? Olha que gracinha. Ela é flare, tá? A barrinha dela. Tá maravilhosa. Tá mais pra palazo, né? A palazo é um pouquinho mais aberta a barra, ó. Tá lindona. O cos dela é um cos médio, tá? Não é baixo e nem alto. É um cos mais médio aí, tá? É... A cintura, 68, 74. Então, ela vai vestir aí um 38, 40, tá? Super bem ela veste. Quadril, 88, 94. E o comprimento é 106, tá? Essa aqui tá lindona, tá? Pra usar nesses dias mais fresquinhos aí, né? Ou mais friozinho, que nem tá hoje aqui. Ó, linda, gente. Ela cede muito bem, tá? E é um tecido bom, tá? Não é um tecido fraquinho. Ele é um tecido muito bom, tá bom? Essa aqui tá 20 reais, tá maravilhosa. Lindinha aí. Achei muito legal essa sacada aí da estampa dela imitar o jeans machado. A próxima é a peça 8, essa blusinha de verãozinho aqui. Olha que gracinha, gente. Num azul escurinho aí. Ela é um tecido bem respirável, tá? Bem fresquinho. Ela veste 1G, tá? O busto dela é 100, a cintura 98, porque ela vai ficando soltinha aqui, né? E o comprimento é 55, tá? Tá 15 reais essa aqui. Tá muito bonitinha. Olha que gracinha, gente. Lindona. Só 15 reais. Agora, a próxima é muito estilosa, gente. Essa peça eu achei um show de bola. Peça 9. Vai ser esse colete maravilhoso aqui. É um colete mais comprido, tá? Gente, eu achei muito rock'n'roll esse colete aqui. Achei muito legal. Ele é da Clock House, tá? Originalzinho da Clock House. É um jeans muito bom. Um jeans destroyed, como vocês podem perceber, tá? Até a golinha dele aqui. Ele veste G. O busto é 104, 106, tá? 104, 106. Ele até abotoa nesse tamanho, tá, gente? Se você quiser usar fechado e aberto, ele veste muito bem esse tamanho que eu falei pra vocês. 104, 106. O comprimento dele é 68. Ele é um colete mais comprido, tá? Ó, lindão mesmo. Bem gracinha. Achei demais esse, gente. É a peça 9. E esse aqui tá saindo por 28 reais apenas, tá? Tá muito lindinho. Original da Clock House aí. Tem bolso. Olha que legal, gente. Eu já vou mostrar um detalhe que eu achei muito legal nele. Muito interessante. Tem esse bolso aqui. E por dentro, olha aqui, gente, que legal. Tem um bolso interno, ó. Dos dois lados, tá? Tem esse bolso interno e tem o bolso normal aqui. Aqui você pode esconder seus trocadinhos, né? Ó, lindinho. Gente, maravilhoso isso aqui. Só 28 reais, tá? Tá super estilosa essa peça. A próxima vai ser um agasalhinho, vai ser a peça 10. Esse blazerzinho aqui de tricô. Olha que maravilhoso, gente. De lã, tá? Ó. Gente, ele é um tricô, assim, é um tecido duplo, tá? Porque ele é bem grossinho, ele é bem quentinho, tá? Ele é mais grosso do que o normal. Eu acho que fizeram duplo o tricô, tá? Duas camadas aí. Maravilhosa essa peça. Gente, olha que lindinho. Tem esses botõezinhos aqui, tá? O busto é 100, até é 100, tá? E ele é mais curto e mais ajustado ao forno. Esse é o modelo dele, tá, gente? Ele não vai ser compridinho. Vocês podem ver que ele é um pouquinho mais curto aí, tá? O busto é 100, a cintura é 88 e o comprimento é 54, tá? Veste um G pequeno e tá maravilhoso. Olha que gracinha, gente. Super quentinho pra você se aquecer aí nesse inverno que já tá chegando. Não tá muito distante, né? Ó, tá lindinho. Esse aqui tá 32 reais apenas, tá? Só 32, ele é bem quentinho, tá? Lindinho, achei muito legal essa estampa. A próxima, gente, que eu achei bem estilosa também, tá? Vai ser a peça 11. Olha que linda essa calça, gente. Original da pura mania, tá? Um jeans maravilhoso aí, ó. A barrinha dela é skinny, mas tem essa franjinha aqui, tá? É um jeans destroyed que tem pedarias. Olha que coisa mais chique, gente. Achei muito linda essa parte aqui da calça, tá? Eu vi aqui legging. Então, assim, ela é uma calça que o modelo dela é skinnyzinha. É tipo... Acho que é cigarrete, né? Que fala. Essas calças mais curtas um pouquinho com a barra mais afuniladinha, tá bom? Tipo cigarrete. Ela vai ficar um pouquinho mais curta que uma calça normal. Mas é o modelinho dela, tá, gente? Pode usar com sapatilha, com tênizinho. Fica muito legal, tá? Tem bolsos da frente aqui funcional. O cos dela é um pouco mais baixo, tá? Ó, pura mania aí, ó. Linda, gente. Maravilhosa. O bolsinho aqui atrás. Ela veste um 38, tá? Cintura 68, quadril 92 e o comprimento dela é 90, tá? Ó, lindona, gente. Eu achei muito gracinha. Principalmente na parte dos jeans rasgados, essa pedraria aqui que eu achei muito chiquezinha, tá? Muito linda. Essa aqui tá por 20 reais apenas, tá? Lindona, veste um 38 aí na risca. A próxima vai ser a peça 12. Eu achei super legal também. Vai ser esse casaquinho aqui, gente. Olha que lindo, meninas. Esse aqui é um blazer corta-vento. Olha que legal. Você uniu a beleza da peça com a funcionalidade, ó. Tem bolsinho, tá? Ele é um blazer comum, mas a diferença é que ele é corta-vento, tá? Tem ombreirinho aqui também, ó. Tá bem gracinha. Ele é um casaco super leve, tá, gente? Ele quase não pesa, tá? Tem o forrinho de nylon aqui, como vocês podem perceber, tá? Tá maravilhoso esse forrinho aqui. Ele vai vestir um M, tá, meninas? Um M menorzinho. O busto é 92, cintura 84, comprimento 60. Isso tudo eu medi com ele abotoado, fechado, tá? Ó, lindinho. Tá super conservado mesmo esse, tá? Trinta reais apenas esse aqui. Agora, vamos pra próxima. Vai ser um... É tipo uma calça capri mais curta, né? Ó. Peça 13, gente. Cheia das peças estilosas hoje. Olha que gracinha, meninas. Esse aqui é da KNT, tá? Essa etiqueta... Olha que legal, meninas. Essa etiqueta é realmente um animal print, tá? Ela é feita de couro. Ela é peludinha aqui, ó. Feita de couro mesmo, tá? Dá até pra ver os pelinhos aqui, ó. Linda, gente. Linda, linda, linda. Ó. O cos dela é um pouquinho mais baixo, como vocês podem ver. Tá? Não é cos alto. Ela vai vestir um 38. A cintura é 68, quadril 96 e o comprimento 73. Ou seja, é uma calça capri, tá? Ela vai ficar no meio da palela, ó. Tá lindona, super estilosa. Olha que gracinha. Tem um botão aqui embaixo, ó. Muito linda, gente. E essa aqui, acho que eu vi até... Deixa eu ver. Acho que o bolso dela é funcional, ó. Ó, ela tem dois bolsos aqui. Só é diferente o modelo, mas esses dois bolsos são funcionais, tá? Tá maravilhosa essa peça e tá por apenas 18 reais, tá? Lindinha, gente. Só 18 reais essa aqui e veste aí um 38, tá? Se não me engano, ó, ela tá marcando um 36, mas dependendo... Se for um 38 menorzinho, ela veste tranquilo, tá, meninas? 68 aí na risca a cintura dela. A próxima eu achei muito fofo, tá? Muito linda. Tenho certeza que muitos vão gostar. Vai ser esse cardiganzinho, esse tricôzinho aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Ele é uma estampinha, assim, mais retrozinha, tá? Mais vintage. Ele não é uma peça vintage, eu acredito, mas a estética dele remete muito, né? Mais retrozinha. Olha que graça, gente. O tricôzinho. Ele é mais grossinho também, tá? É um tricô mais grosso, ok? Cardiganzinho. E ele é mais alongado. Diferente daquele outro, ele é mais compridinho, tá? Esse vai vestir um M. O busto é 96, cintura 84 e o comprimento 63, tá? R$32,00 apenas, meninas. Essa é a peça 14 e tá maravilhosa. É uma mescla de marrom. Marrom não, é um preto, né? Um preto com rosa aí, tá? Com vários tons de rosa, tá? Gente, pode até parecer estranho, mas olhando pra câmera eu tô vendo marrom, meio amarronzado. E aqui, no ao vivo aqui, é preto, tá? Por isso que eu sempre falo pra vocês que às vezes distorce um pouco a cor. Se eu ficar olhando só pela cor do celular, acaba até falando errado, né? Ó, tá lindo demais esse aqui, gente. Só R$32,00, tá? Peça 14. Gente do céu. Começa a mexer com essas pecinhas que é de lã, que solta aquele perinho e já começa a coçar o nariz. É impressionante. Peça 15 vai ser essa saia jeans maravilhosa aqui, super moderninha. Tá muito, tô usando muito agora essas saias de botões, né? Com o bolso aqui na frente. E isso aqui, gente, é uma característica retrô, tá? Pra quem não se lembra, tem muitas peças, calças inclusive, que o bolso ao invés de ser na lateral aqui, ele era na frente, tá? Isso aqui é uma característica muito retrozinha. Essa saia é das Ampers, tá? Ela tá no estado top de conservação. Então, esses bolsos aqui da frente são reais, tá? Eles funcionam. Ela vai vestir, meninas, um... Deixa eu só ver aqui. Tá marcando 40, tá, gente? Ela veste um 38 ou um 40 menor, tá? Ó, cintura 72, 74, quadril 90 e o comprimento 44, tá? Essa aqui, o máximo é 90, quadril, tá, gente? Porque os bolsos são funcionais, eles não são enfeite, tá? Tá maravilhosa essa saia aqui, lindona. R$18,00 apenas. Tá top, hein, gente? Semi nova. Lindinha. R$18,00. Essa, a próxima vai ser a peça 16. Essa blusinha aqui, super fresquinha. Olha que lindinha. Essa estampa super abstrata aqui, né, ó. O tecidinho é um poliésterzinho fininho, tá? Super fresquinho, levinho. Ela veste um M, a etiqueta tá apontando um M também. O busto é 92, cintura 90 e o comprimento 58. Ela é mais soltinha aqui na parte da cintura, né? Ela tá R$15,00 apenas, tá? A cor dela é preta. Tá lindinha, gente. Maravilhosa, super conservada essa também. A próxima, temos uma pecinha nova hoje, com o precinho de brechó, né? Olha que linda, gente. A próxima peça é a 17. Essa blusinha maravilhosa aqui, ó. Ela é caneladinha, tá? Ela é um tipo de malha. Ela tem uma telinha aqui na frente com bolinhas. Olha que gracinha, gente. Lindinha, ó. Fica transparente aqui, como vocês podem ver. Tá? Essa parte aqui da gola. Achei maravilhosa essa peça. Gente, novinha em folha, tá? Tem etiquetinha e tudo, ok? Essa aqui vai vestir um PM, tá? O busto dela é 80 a 90. 80 a 90. Cintura 74 a 80 e o comprimento é 50, tá? Essa eu tô fazendo por 20 reais apenas. Precinho de brechó aí pra vocês, tá? Muito baratinho pra uma peça novinha, gente. Tá lindinha. Agora, a próxima é uma das mais lindas que eu vi hoje, tá? E, inclusive, a peça que vem depois dela, eu vou mostrar pra vocês. Que dá até pra fazer uma combinação legal, tá? A peça 18, gente, vai ser essa blusinha maravilhosa aqui. Ela tá na cor vinho, tá? Tá no vermelho vinho aí. E ela é toda no chamuá, tá? Todinha no chamuá. Tá maravilhosa. Ela tem esse trançado aqui, ó. Na gola e na manguinha dela. Ela é regatinha. E ela é original da Siberian, tá, gente? Essa é uma pecinha da Siberian. E tá maravilhosa. Meninas, tá apontando um P? Ela veste um PM, tá? Se você veste um M um pouquinho menorzinho, ela veste. Busto 88, 90. Cintura 88, que ela é mais folgadinha aqui na cintura. E o comprimento dela é 60 centímetros, tá? Tá 18 reais apenas essa peça. Ela tá semi-nova, tá? Tá muito linda. Ela tá no chamuázinho. É um tecido muito gostoso. Sem contar que é da Siberian, né? A Siberian faz umas peças muito lindas. Olha que gracinha, gente. Maravilhosa. E essa foi a peça 18. Agora eu vou mostrar a 19. E depois de terminar de mostrar pra ela... De terminar de mostrar as medidas, tudo certinho. Eu vou mostrar pra vocês. Dá até pra fazer um look. Eu achei muito legal. Eu fiquei pensando e olhando. Falei, nossa, dá bem um look super fofo aí. Essas duas peças. A peça 19 vai ser essa calça lindérrima, maravilhosa. Ela tá num tom, assim, gente, de azul bem escuro, tá? Aí, pra vocês, vai parecer até preta, mas ela é azul escura. Ela é toda no chamuá também, tá? Ó, ela tem uns recortezinhos ali. Ó, vou aproximar pra vocês verem. Isso faz parte da peça, tipo uns recortezinhos, tá? Eu achei linda demais essa peça. Gente, deixa eu só tirar essa bolinha que eu vi aqui. Uma peça vai chegando perto da outra e acaba pegando bolinha, né? Olha que lindo, gente. Tem esses dois zíperes aqui na frente. São bolsos funcionais, tá? Eu abri um aqui pra ver. São bolsos funcionais, tá? Tem esse elástico aqui. Ela tá informando um M. A marca dela, Cachir. A cintura, 74, 78. Ou seja, ela veste um 40 aí, tá? Veste um 40 tranquilo. Quadril, 88, 94. E o comprimento, 96, tá? 38, 40, tá, meninas? Dependendo do 38, veste também. Tranquilamente, por causa do elástico aqui, tá? Ó, parte de trás não tem bolso. Ó, tá linda, maravilhosa. Na cor azul escura. Eu achei que uma peça super combina com a outra, tá? E essa aqui, gente, tá saindo por 28 reais apenas. Tá semi-nova, tá? Tá maravilhosa. O cos dela é um cos médio. Não é alto e nem baixo, tá? Achei muito linda, gente. Muito linda mesmo. Maravilhosa. E eu acho que dá um super look aí. Um look muito legal, tá? Eu vou mostrar as duas aqui, só pra vocês verem. E já que as duas são de chamois, eu achei lindo, gente. Uma cor combina com a outra, o tecido é o mesmo, né? Então, fica super lindo. A calça é 28 e essa aqui é 18, tá? Achei maravilhosas as peças. Agora, a próxima vai ser pras meninas que gostam de uma atividade física aí. Ou simplesmente gosta do tecidinho pra ficar em casa, né? Gente, mas essa aqui tá muito top. Vai ser a peça 20. Olha que maravilhosa essa calça, gente. Originalzinha da Speedo, tá? É uma marca que é destinada mais pra esporte, né? É uma calça preta de plush, tá, gente? Essa tá semi-nova, tá? Ó, pra vocês verem aí a da Speedo. Tá semi-nova, tá, meninas? Essa aqui tá praticamente nova, maravilhosa. Ela tem um elastiquinho aqui, tá? Esse elástico, ele não cede tanto, mas ela tem esse elástico, tá? Tem um zíper lateral aqui, ok? Ó, tá muito linda, gente. Muito linda mesmo. Eu acho que ela foi muito pouco usada, tá? Esse bolso de trás é só lapela. Ele não é bolso funcional, tá? Ele é falso. Ó, tá linda, gente. Maravilhosa demais essa calça na cor preta. E só de ver, assim, de tocar, você sabe que o tecido, é... Que ela praticamente não foi usada, tá? Tá muito lindona essa aqui. E ela vai vestir, deixa eu falar a medida pra vocês, né? Ela veste, gente, um 42, tá? Um 40, 42. Um 40 maior ou um 42. Cintura 78, 86. Quadril 108 a 112. O quadril fica folgadinho, né? Você pode dar uma corridinha com ela, uma caminhada ou ficar em casa, né? E o comprimento dela é um metro e dois, tá? Então, assim, se você veste um 40 maior ou um 42, tá? Ela veste tranquilamente. Ela é maravilhosa. E ela tá por apenas 30 reais. Lembrando que ela é semi nova, tá? Tá muito bonita essa calça, gente. Muito bonita mesmo. Lindona. Agora, a próxima vai ser outra calça. Temos uma pecinha masculina hoje, tá, gente? Temos uma pecinha. E já vou mostrar pra vocês. A próxima é a 21, essa calça lindinha aqui, da Lança Perfume. Gente, original da Lança Perfume, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a etiqueta, ó. Lança Perfume. Ela é estampadinha, tá? E ela é um modelo de calça mais curta também. Vocês podem ver que a barra dela é embomada. Eu acho que até... Não sei se ela é costurada ou não. Não. Ela só tá dobrada, tá? Mas ela é uma calça um pouco mais curta aí, o modelinho dela, tá? Eu acredito que seja de usar assim mesmo. Ó. Lindinha, gente. Com a estampinha verde aí, tá? Ó. Maravilhosa. Eu vi que ela tem um fiozinho puxado aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem um fiozinho puxado aqui. Vocês conseguem observar ele. Mas assim, devido à estampa, tudo, só se você chegar muito perto pra perceber, tá? Lindinha. O cos dela não é alto, tá? É um cos mais baixo aí. O bolso da frente é de mentira. E o bolso de trás funciona, tá? É funcional. Essa aqui vai vestir um 38. Ela tá marcando um 38. Ela realmente veste. A cintura é 70. O quadril é 92. E o comprimento é 92 também, tá? Então, ela é um modelinho mais curto aí de calça. Tá R$16,00 a pena. Gente, tá muito baratinho. Não dá pra você perder, tá? Tá maravilhosa. Ainda mais uma marca com uma lança perfume, né? Tá lindinha, gente. Lindinha mesmo. Ela parece, assim, ser meia fosqueada. É, desgastada. Mas é o estilo da peça, tá, gente? Esse aqui é o estilo mesmo, tá? E tem aquele fiozinho que eu mostrei pra vocês. Ó. Botãozinho. Lança perfume. Dezesseis reais apenas. Tá num precinho super especial. Super bacana aí pra vocês, tá? A próxima... Gente, deixa eu só pegar essa peça aqui que derrubou. E... Não tinha percebido. E depois até esqueci de pegar. Ó. A próxima vai ser uma peça masculina. Pra você que vai muito em piscina, né? Tá planejando ir pra praia aí antes de esfriar. Porque tem alguns estados que ainda estão quentes. Eu tava vendo os comentários das meninas. Tem uns estados que estão bem quentes ainda, né? Então, assim. Se você quiser ir pra praia, né? Você pode ir pagando baratinho aqui. Nesse short aqui, ó. Ele é de usar ou na piscina ou na praia, né? Já é destinado... O tecido dele já é destinado pra esse fim, né? É a peça 22. Nossa, gente. Tô coçando muito no nariz por causa dos tricô. A peça 22, tá, gente? É... A cintura é 94 a 102, tá? O quadril 110 a 116, ele estica. E o comprimento é 34. Ele é um shorts... Não é sunga, tá, meninas? É shorts mesmo. Ele só é um shorts um pouco mais curto, ó. Ele é dessa marca aqui. Da marca Tachyon. Olha que lindo, gente. E ele tá super top também. O tecido, o estado dele tá maravilhoso. Tá? É... O valor dele é 18 reais, tá, gente? Tá marcando aqui um GG, tá? Um extra... Deixa eu ver. É, eu acho que é um GG. Ou um extra GG. Mas eu acho que ele veste um GG, tá, gente? Extra GG, eu acho que é exagero, tá? Esse aqui, ele vai vestir aí de um 46 até um 48, tá? O tamanho dele. Vocês podem ver que ele tem um cadarço aqui que você pode regular, tá? Você vai regulando aí, ele aumenta um pouquinho aqui, tá? Na cintura. E o quadrinho, ele tem um pouquinho de lycra aqui, de elastano, né? Ó. Tá lindinho, tá? Ele vai vestir aí um 46 até um 48, dependendo dele veste, tá? Só pra vocês terem uma noção. Ele tá 18 reais, tá lindinho, tá? Se você, de repente, vai na piscina aí meio diretão. Ou tá pensando em ir pra praia. Gente, o preço tá ótimo, tá? Essas coisas de natação. Teve uma vez que eu comecei a fazer hidroginástica com a minha avó. É muito caro pra você comprar, gente. Maiô, biquíni, essas coisas. É caro demais, né, meninas? A próxima vai ser a peça 23. Gente, eu amei essa pecinha. É uma calça, tá? De cóton. Olha que lindona, gente. Ela é tipo um boletinho também, tá? É quase o mesmo decido daquela outra, mas é um cóton. É aquele algodão mais agrupado. Ele não é aquela coisa assim... Ele não é um algodão vazado, né? Ó. Ele é um algodãozinho bem juntinho, tá? Super resistente. Lindinha essa aqui. O bolso da frente dela é de mentira. Ela tem bolso atrás, tá? Que funciona. O cós dela é um cós médio. Ela vai vestir um 38, 40 também, tá? Cintura 68, 76. Quadril 90, 94. E o comprimento é 92, tá? A parte de baixo dela aqui é reto, tá? Não é skinny e também não é flare. É um corte que acompanha aí a calça. Ela estica muito bem, tá, gente? Muito bem. O tecido dela é muito delicinha. É muito gostoso, confortável, né? Lindinha. Essa aqui tá por 20 reais, tá? Maravilhosa pra você usar em casa aí no friozinho. Lindinha. Ou pra você ir trabalhar também, né? Ó. Lindona. Tá 20 reais essa aqui, tá? Bem gracinha. A próxima é um vestidinho. Não pode faltar um vestidinho, né? Temos... Tem mais um vestido depois desse. Acho que hoje vai ter dois, né? Dois vestidos. A próxima vai ser a 24, tá? Esse vestidinho maravilhoso aqui. Olha que lindo, gente. Na viscosinha, tá? É um tipo de viscose, ó. Lindinha. Esse aqui vai vestir um P. Ó. Ó a estampinha. Gente, ele tá semi-novo também, tá? A estampa dele tá top. A cor tá linda, maravilhosa. O busto é 86, a cintura é 80, quadril 90 e o comprimento é 86, tá? Ele tá 20 reais. Tá semi-novo, gente. Eu acho que ele foi muito pouco usado. A parte de trás aqui tem um zíperzinho, tá? Tem regulador aqui nas alças, que você pode regular depois da maneira que você quiser. E ele é forradinho, tá? Achei maravilhoso. Esse aqui tá 20 reais. É um vestido que praticamente não foi usado, tá, gente? A cor tá muito forte, tá muito bonita, tá? Tá lindinho, ok? Bem gracinho, 20 reais. A próxima vai ser a peça 25. É um dos conjuntinhos que eu falei pra vocês. Esse conjuntinho de dormir aqui. Olha que gracinha, gente. Eu achei muito lindo esse aqui. É muito difícil aparecer em bom estado, em boas condições. E o conjuntinho, né, em si. É bem difícil de aparecer, mas temos dois hoje, né? Olha que lindo esse aqui, gente. Gente, o shortinho mais a blusinha, tá? Eu vou ler a medida do short primeiro. Ele é um algodãozinho, uma malinha de algodão muito gostosa, muito boa, confortável, tá? A cintura, 80, 92, ou seja, ele vai vestir um 42, 44, tá? O quadril, 112 e o comprimento, 33, tá? Lindo, gente. Maravilhoso. Não tem bolso, tá? Ó, preto de bolinhas aí. Eu achei maravilhosa, gente. Essa estampinha, muito gracinha. Pra quem gosta de animais aí, né, ó. Tem até umas patinhas aqui. No algodãozinho, tá? Uma linha de algodão. É... O busto é 98, veste um G pequeno. Cintura, 96 e o comprimento, 62, tá? Ó, lindinha a regatinha. Bem gracinha. Esse aqui, gente, eu tô fazendo por 22 reais apenas, tá? Tá num tecidinho muito bacana, tá super conservado, tá? Só 22 reais. Mas eu vi aqui que ele tem umas duas pintinhas aqui, mas isso aqui é caneta, tá, gente? Isso aqui lavou, saiu, tá? Isso aqui é muito simplesinho de tirar. Você passa o sabãozinho ali, esfrega na mão, ele sai, tá? Tá lindinha. Esse conjuntinho. E ele tá 22 reais, tá? Esse foi a peça 25. Vamos pra peça 26, que é uma peça semi-nova também, que eu achei maravilhosa. Tanto a cor, quanto o modelinho dela. Peça 26 vai ser essa calça maravilhosa aqui, ó. Ela tá na cor vermelha, tá? É um vermelho muito lindo. O cos dela é alto, tá? É um brinzinho, tá, gente? Ó. Ela é flare, não muito, mas ela é flarezinha barra, tá? Bolso da frente é funcional. Ela veste um 38, tá, meninas? Ó. Gente, olha que coisa mais linda esses bolsos traseiros dela. Que gracinha. Eu achei lindo, gente. É tipo uma textura que tem aqui, ó. Ó. A plaquinha dela. Você percebe que ela tá novinha pela plaquinha. Você nem vê risco, ó. Tá linda, gente. Linda, linda, linda. Acho que a pessoa usou muito pouco, tá? Zelou muito bem dessa peça. Tá maravilhosa. É... A cintura é 70, então... É... Com certeza ela veste um 38. O quadril é 88, tá? Ela... Ela estica mínimo, tá, gente? Se esticar mais uns 2 centímetros é muito, tá? É... E o comprimento dela é 1 metro. O comprimento dela tá muito bom, tá? Linda, maravilhosa, tá, gente? Além desse bolso ter essa textura que eu achei super legal, tem uma pedrinha aqui, ó. De cada lado, ó. Eu achei linda demais essa peça, gente. Tá 20 reais apenas. Tá muito baratinho. Então, aproveita se você veste 38 aí, tá? Ou quiser pegar pra alguém da sua família. E o bolso da frente é funcional, tá, meninas? Tá lindona essa aqui. A próxima é outro conjuntinho que eu vou mostrar pra vocês. Junto, depois eu vou ler separado a medida. Gente, esse aqui eu amei. Olha que coisa mais linda. É um verdinho bem clarinho, tá? Super clarinho mesmo. Olha que lindo, gente. Lindo, lindo. Eu já vou mostrar separado pra vocês. Esse aqui já é um tamanho G, tá, meninas? É um G maiorzinho aí. O outro é um G, mas é um G, a parte de cima é um G pequeno. O shortinho é até 44, né? Mas esse aqui, o G é grande, tanto aqui em cima quanto embaixo, tá? O busto dessa aqui é 100 a 104, cintura 94 e comprimento 59, tá? Ele é aquele algodãozinho cotton, tá, gente? Aquele algodão maravilhoso, super confortável, super delicinha. Gente, é muito gostoso o tecido. Muito gostoso mesmo, ó. Tem essa telinha aqui na frente, tá? Ele tá muito conservado. Tem essa rendinha embaixo, tanto na manga quanto na barra. A cor eu achei muito delicada, muito linda. É da marca Hope, tá, meninas? Às vezes alguém conhece aí, tá? Tá maravilhoso esse aqui. Lindão. Manga comprida, né? Pra esses dias um pouco mais fresquinhos. E o tecido é muito fresco, tá, gente? Super geladinho aí, fresquinho. Um algodão top aí, que é aquele cottonzinho, né? Aqui tem aquele algodão que é mais sequinho. E tem esse que é o cotton, que ele é mais costuradinho. Ele é mais agrupável. Tem a impressão, assim, que ele não é tão vazado, tá? A próxima... Ah, perdão. Essa aqui é a calça. Tem que falar da calça também, né, Raul? Ó, gente. Essa aqui é a calça. Olha que lindona. Ela tem até esses botõezinhos de mentira aqui. Olha que gracinha, gente. Quem conhece a marca Hope, deixa nos comentários aí, tá? Ó, o corte dela é mais reto, tá? Igual a calça. O coso é alto. Gente, é muito conforto pra um pijama só, gente. Lindo, maravilhoso. A calça vai vestir um 42, 44, tá? Cintura 80 até 94, ele cede tranquilamente. Quadril 110 a 114 e o comprimento 1,9, tá? Tá num precinho super bacana, porque esse conjunto tá lindo demais, gente. Tá muito conservado. Ele praticamente não foi usado, pelo jeito. Tá 35 reais apenas esse aqui, tá, gente? Lindão. As duas peças por 35 reais. Vamos com a próxima aí, então. Que vai ser a peça 28, né? Peça 28. O pijaminha foi a 27, tá, gente? Não lembro se eu falei ou não. Vai ser esse vestidinho maravilhoso aqui. É um mini vestido, tá, gente? É um vestido mais curto aí. Tá semi novo também. Porém, ele tá até com cheiro de novo, tá, gente? Ele não tem etiqueta. Ele, se ele foi usado, foi uma vez só, tá? Você percebe pela malha aí. Ele é uma malhinha canelada, tá, ó? É um vestido bem curtinho, pras meninas que gostam de vestido mais curto aí. Ele tem esse vazado aqui nas costas. Tem bojo, tá? Esse aqui é o bojo dele. Ó. Lindinho, lindinho. O busto vai de 84 a 90. A cintura, 68 a 78. O quadril, 70 a 88. E o comprimento, o comprimento 72, tá? Vocês podem ver que ele é um pouquinho... Ele é bem curtinho, tá? Ele é mais curto do que os vestidos normais, ok? Tá lindinho. Esse aqui tá 18 reais, tá? Gente, se ele foi usado, foi uma vez só. Porque ele não tem nem sinais de que foi lavado, tá? É uma peça que tá top mesmo, lindona. Ele tá num tom, assim, de laranja, mas não é aquele laranja cheguei, sabe? Ele é um laranja quase vermelho, tá? Tá muito bonito esse aqui. Ele vai vestir aí uma pessoa que seja manequim 36, 38 no máximo, tá? Um 38 no máximo. Tá lindinho. Ele é de ficar coladinho, tá? O caimento dele é mais colado. Principalmente aqui no quadril, na cintura, tá? Tá lindinho demais esse aqui. Levinho. E tá 18 reais, foi a peça 28. A peça 29... Deixa eu ver aqui, eu acho que é essa bolsa. Gente, olha que gracinha. Deixa eu só tirar a etiqueta aqui. Olha que coisa mais linda. Agora, né, com o pessoal... Não é obrigatório, mas a máscara, né? Ó, que linda, gente. Vão ter mais festas, vão ter mais casamentos. E eventos pra você aí. Você não pode deixar de ir, né? Chiquezinha aí. E pagando, gastando muito pouco, né, gente? Ó, comprando essa bolsinha aqui, ó, maravilhosa. Olha que linda, gente. Bolsinha de festa mesmo. Ela é, assim, pra o necessário mesmo. Um batonzinho, um celular, uma chave, né? Ó, tem essas pedrarias aqui, ó. Olha que gracinha. Tipo umas miçanguinhas, né? Gente, tá lindinha. Ela é de abrir aqui, ó. Você torce, ela abre, tá? Marquinha dela aqui, ó, por dentro, tá? Pra fechar, é só apertar aqui as bolinhas, ó. Fechou, travou, tá vendo? Não travou direito aqui, porque eu não coloquei a alça aqui, ó. Aqui você tem que ajeitar a alça, tá? Pra ela sair aqui, ó. Agora ela fechou totalmente, tá vendo? Gente, tá linda demais essa pecinha aqui. Ó, você coloca aqui no ombro. Ó, maravilhosa pra usar com vestido aí, ó. Tá linda, linda, linda. Ela é uma corzinha, assim, mais vermelho vinho. Tá, eu achei muito bonita essa cor. Tá R$18,00 apenas essa aqui, tá, gente? Tá muito lindinha a bolsinha de festa aí. Tá, R$18,00. A próxima e última vai ser... Ai, gente, esse aqui é muito fofinho. Olha que coisa mais linda. Se você tem aí uma menininha aí na sua casa, olha que graça, gente. É um sapatinho, um tênizinho da Moleca, tá? Gente, esse aqui é R$38,00. Perdão. Não, R$38,00 não. Eu tô... Tô lendo errado aqui. É R$33,00, tá? R$33,00 o tamanho dele. É pra uma criança, tá, ó? Ter R$38,00 já não seria pra criança. Se bem que eu, com 10 anos, 11 anos, já vestia R$38,00, né? Calçava R$38,00. Ó, gente. Lindo, lindo, lindo demais. Vocês desculpem aí que eu acho que eu tomei muito café, tá, gente? Por isso que eu tomei elétrica hoje, tá? Ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Ele é da Moleca. Olha que gracinha, gente, esse tênizinho. Ele tá semi-novo, tá? Ele tem marcas, assim, que parece que ele foi experimentado uma vez ou outra, tá? Mas ele não tem desgaste, não tem desgaste nenhum na sola, tá? Vocês podem ver a numeração 33 aí, Brasil. Tá? Tá bem aqui, ó. Não tem desgaste nenhum, tá? Na sola dele. Tá maravilhoso. Praticamente novo, tá, meninas? Praticamente novo mesmo aí. O originalzinho da Moleca, ele parece ser muito confortável. A palmilha dele parece ser muito confortável. Ele tá numa cor rosa chá, tá? E é um tecidinho, é fácil de limpar, né, ó. Lindo, gente. Maravilhoso. Só R$25,00, meninas. Só R$25,00. Você paga num tênis que tá praticamente novo, tá? Esse aqui é a etiquetinha que eu coloquei, tá, gente? Ó, lindo, maravilhoso. Só R$25,00. Esse aqui foi a última peça, tá? E eu espero vocês, ok? Já desejo um ótimo fim de semana pra todo mundo. Deus abençoe a todas. Obrigada pela companhia. E até a próxima, meninas. Tchau! 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 Tchau!